Estamos de volta. Contabilizar o peso do gelo como parte dos produtos congelados é proibido por lei. De acordo com o Inmetro, cerca de 30% do pescado que passa por uma vistoria aqui no estado apresentam irregularidades. O gelo é fundamental para conservar o pescado, mas quando ele vai para as embalagens, aí o consumidor precisa redobrar a tensão. Se eu for comprar congelado é mais gelo, mais água. É proibido contabilizar o gelo como sendo o peso do produto. A empresa que descumpre é advertida e paga multa por isso. Neste laboratório, o Inmetro faz a perícia meteorológica no pescado, que chega aqui a partir de fiscalizações feitas após denúncias ou recomendação de órgãos como o Ministério da Agricultura. O técnico verifica se o peso líquido informado na embalagem é verdadeiro. Se está indicado na embalagem de 500 gramas, ele tem que ter 500 gramas, sem levar em consideração o gelo que é acrescido no exterior da peça de pescado e sem levar em consideração aquela embalagem plástica. 500 gramas é apenas de pescado. Segundo o Inmetro, 30% do pescado que passa por esse tipo de inspeção apresentam irregularidades. E na hora da compra, dificilmente o consumidor percebe essa variação no peso, a não ser que ele utilize a balança. O que a gente tem que visualizar nos produtos que já vêm embalados, aqueles empacotados, se tem um acréscimo muito grande de gelo. Se ele diz um quilo na embalagem, se tu colocar ele na balança, ele tem um quilo e três gramas, um quilo e quatro, um quilo e cinco, já é um indicativo que essa água está sendo contabilizada como o peso do produto. O presidente do Inmetro de Santa Catarina diz que a fiscalização, hoje no Estado, é limitada por falta de recursos, mas que um termo de cooperação está sendo firmado com o Ministério da Agricultura e vai permitir aumentar essa capacidade e agilidade para apurar denúncias. Onde o mapa vai nos ceder um caminhão, um veículo refrigerado, com uma câmara frigorífica, para que nós possamos correr o Estado inteiro, fazer as coletas dos pescados, a gente vai conseguir atender uma demanda muito maior. Então, hoje a gente está limitado, mas a tendência em curto prazo é conseguir atender realmente com bastante eficiência todo o Estado de Santa Catarina.